Vá simbora, tá na hora Vá simbora, tá na hora Você traçou novos esquemas, meu bem Você mexeu com meus problemas, também Maratinou a minha vida, pois bem Por isso vá simbora, tá na hora Vá simbora, tá na hora Eu lhe vesti num manto azul de cetim Porém você se rebelou contra mim E me deixou vivendo de ilusão Agora quer de volta meu coração Por isso vá simbora, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora Por isso vá, vá simbora Por isso tá, tá na hora